Marabá é um celeiro de vocações e dessa vez não poderia ser diferente. Acontece aqui a quinta etapa do TMB paraense. É um campeonato estadual voltado ao tênis de mesa. Olha, isso representa muito mais que a valorização do esporte. Mas com certeza a união de todos esses desportistas aqui no nosso município de Marabá. Acontecendo aqui no ginásio Renato Veloso pela primeira vez com grande importância para o nosso município. Sábado foi dia da quadra da Folha 16 tomar uma nova forma. Afinal, o foco aqui foi voltado todo ao tênis de mesa, com a realização do Campeonato Paraense em diversas categorias. Nunca teve uma etapa da Federação de Tênis de Mesa do Pará. Esta é a última etapa, a quinta etapa de jogos individuais. Vocês vão perceber aí que são atletas jogando individualmente. Após essa etapa tem a de dupla e de equipe. Então, essa é a última etapa do Campeonato Paraense. Já houve de fevereiro até o dia de hoje as etapas anteriores. Primeira, segunda, terceira etapa que foram feitas, algumas na capital e outras no interior, na região metropolitana. Mas é a primeira vez que um campeonato, uma etapa do campeonato chegou tão longe da capital. Nós temos alguns clubes envolvidos. Um desses clubes envolvidos é a Associação de Paraupebas, porque eles faziam parte da nossa equipe. Aí agora eles se organizaram e a pretensão é descentralizar um pouco do Campeonato Paraense, que ficava só na região metropolitana, para ter eventos aqui em Marabá, eventos em Paraupeba, fazendo circular esse circuito que chama TMB Estadual em todo o estado do Pará. O secretário de Esportes de Marabá ressalta que é uma alegria para o município sediar esse campeonato. O ginásio da Folha 16 sempre foi palco de competições estaduais e regionais. Então, para a gente é uma alegria Marabá estar recebendo um evento dessa magnitude. São 80 atletas de todo o estado, através da Organização da Federação Mesa Tenista de Marabá e também da Associação Marabá de Mesa Tenista. Então, parabéns a todos os organizadores, a todos os atletas que estão aqui e parabéns à comunidade que está presenciando um evento como esse. Nossa equipe conversou com Rebeca Freitas, que veio de Jacundá, que já garantiu a sua vitória. Eu ganhei o primeiro lugar no Sub-15 e no Absoluto B, terceiro lugar. São jogos muito diferentes um do outro, então eu acho que a gente sempre tem que estar focado. Independente de estar perdendo ou ganhando, a gente tem que estar no foco para a gente sempre conquistar. Sempre dá tempo de a gente chegar no seu objetivo, se você ter força e garra. Tiago Ferraz ressalta que o Marabá ainda receberá outros eventos de mais modalidades. A gente vem na pegada das competições municipais acontecendo aqui de quadra, né? A gente está finalizando o handebol agora na próxima semana e vai vir mais algumas competições estaduais, que é o ginástica artística e ginástica rítmica, que é um evento estadual, e também vai ter a Copa Brasil de Jiu-Jitsu ainda este ano. Fora os eventos do ano que vem, que já estão entrando na agenda. Legenda Adriana Zanotto